...também copiado por aqui... ...de coroa. ...e eu não sei se o Marcos, o Paytoner 2, MXH, quer se manifestar. Vamos ver se o... ...tô testando, a situação tá boa. ...a Jota e o Tony, vamos dar uma oportunidade pro Marcos, vamos ver se ele se manifesta aí. Então, Marcos, a palavra é sua. Não, não chegou. Não, o Marcos não se manifestou, então é isso aí. Então, Papa, Papa 5, Alfa, Juliette, a palavra é sua. Tá sem iluminação, hein? ...Romeu Delta com Paytoner 1, Alfa, Xingu e o 2... Essa é a portátil, tá, galera? Chegando 9 mais 10 aí pro Wolf, em São Paulo, pra ele também. ...aí, aqui no Japão. Vinícius, aqui em Porto Palhoca, na igreja de Floripa, no G3, boa noite, Tony, boa noite... ...Você, muito bem copiado, todos aqui, pelo Porto Palhoca. Viu, cheguei lá. ...série passando aqui pra mudar o 7.3 e pra me anunciar aqui na... ...na frequência, pra não ficar atrás do toco aqui. ...positivo, que é sério, a cadeira elétrica aí do Tony. ...quero ver, quero ver o vídeo disso aí depois... ...aí, os caras tão querendo ver a cadeira elétrica. Eu falei que é a cadeira elétrica. ...BP 5, Kilo, Japão, aqui... ...a estação, eu tô testando. ...Viu, Romeu Delta, que é só uma X, jantos coletando... ...o que quer anotar que é indicativo, hein? ...aqui, aqui. Ok, Papa, Papa, 5, Kilo, Juliette. Ok, Vinícius, Kilo, Juliette, né? Tá anotado por aqui. O Vinícius, a propagação aí pra você não tá tão boa assim, não. Seu sinal aí varia aqui entre S7 e S8, tá bom? Então, eu escutei você direitinho. Espero que o QSB nos permita continuar um QSO positivo aí, né? Eu botei duas espumas aqui. Ó, duas espumas embaixo. Tony, vamos ver se você conseguiu copiar o Vinícius.